Fala aí, Almers, tá tendo uma pelada hoje aí? Primeiro lugar, respeito o Corinthians, que ele não é da tua laia, viu? Olha, vamos falar, fora o jogo, não, o jogo tá excelente, tá excelente, 2x0 pro Corinthians. 2x1. 2x1, é, 2x1 pro Corinthians. Meu Deus. Já tá descendo. Dois gols do Mito e o Iroberto, em números, o melhor centroavante do país hoje, sem dúvida nenhuma. É por isso que tem que ficar assim, né? É, meu, não, tem que continuar desse jeito, cara. É, mas é o número que fala, o número que fala. Não, né, vamos ver aí. Vou jogar com o computador lá então pra jogar lá. Mas ó, vou falar um negócio pra vocês, o que que tá pegando hoje, não é, a vitória já era, a gente já sabia que ia acontecer, né? É, sabia. Então, o que tá pegando hoje é a situação do Carlos Miguel. Carlos Miguel foi colocado pra jogar pelo Antônio Oliveira. Ih, tocou aqui, ó. Momento desabafo, momento desabafo, vai. Então, não, estão me ligando aqui, ó, quem que é, deixa eu ver. Antônio Oliveira, torno da fiel. É, Augusto Bello. Tá pedindo pra quem colocou isso, tá explicando. Ah, Augusto Bello pagando piques pra ele. Depois, tá, caiu aí agora. É, mas rapidinho, antes de você falar dele aí, ó, tem a enquete aí, hein. Se você fosse o Carlos Miguel e iria pra Inglaterra, ou ficaria no Corinthians? Respeito pro Corinthians, ó. É uma proposta boa aí do... É muito dinheiro, né? Mas ó, vou falar um negócio pra vocês. O menos culpado dessa situação do Carlos Miguel é o Carlos Miguel, cara. Hoje o planhão da fiel que botou ele pra jogar, e eu acho que tem que jogar mesmo. Tem contrato? Vai ter que jogar. Vai jogar até o último dia, vai cumprir o contrato, vai treinar, vai chegar lá e vai fazer o melhor pelo Corinthians. É porque o Corinthians fez o que pôde por ele, né? O Carlos Miguel, que era mais conhecido lá no Sul, como... Tipo o André Balada. Tipo o Carlos Balada, de lá, entendeu? Veio pro Corinthians, né, o Inter não fez questão nenhuma de ficar com ele. Alguma coisa tinha aí, né? E agora sabemos o porquê, né? É um ingrato. Mas tudo bem. Não vamos falar desse cidadão. Sabe por quê? Porque Carlos Miguel tem o mesmo peso no Corinthians que Moradei, que Luan. Passaram por lá. Não deu tempo, né, de criar uma casca, né? Passaram por lá. Estão lá, passaram por lá e não vai fazer falta, sabe? Porque ele não é o salvador da pátria. Não é o Castro. E o assunto do Donnelli, né? Que é o, teoricamente, goleiro reserva. Se ele tem que jogar... Cara, eu acho que o Donnelli é um bom goleiro. Quem me conhece aí, já há muito tempo, sabe que eu sempre defendi o Donnelli, né? E a mesma coisa que o Carlos Miguel tá fazendo com o Corinthians, o Corinthians fez com o Donnelli. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Não, parece que agora você fala da renovação. Não, exato. Mas agora renovou, né? Então, renovou agora, que a água tá batendo na bunda, né? Aprendeu, né? Não é possível. Mas é com o Paulinho, né? A gente acha que são tantos profissionais que é beiro amadorismo. Não são, não são. Então. 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 Obrigado.